O que analisar do final de semana da Ferrari no Red Bull Ring, Gabriel? Analisar que o público vota mal pra caramba. Isso é crucial dizer. Concordo com o Gabriel Carvalho nesse roteiro em que misteriosamente o Charles Leclerc foi eleito o melhor piloto da corrida. Concordo com o Pedro Henrique Marum que tuitou ontem brilhantemente sobre a corrida do Leclerc e sobre a corrida do Sainz. Como que pode um piloto largar em décimo segundo e chegar em sexto? O companheiro de equipe dele larga em sétimo e chega em sétimo. Como é que o que larga em sétimo é o piloto da corrida? Não dá. Principalmente falando que o Leclerc só se meteu na corrida de recuperação ótima que ele fez porque ele bateu no Gasly. Ninguém bateu nele. Ninguém acertou ele por trás. Não foi que nem o Jojo, o coitado do Jojo, que foi acertado pelo Gasly com a suspensão quebrada. O Gasly não conseguia fazer a curva, foi lá e bateu no Jojo. Não foi o caso. O Leclerc forçou o contato com o Gasly, causou o abandono do Gasly, causou a perda da corrida do Giovinazzi. O Giovinazzi perdeu qualquer chance também naquela sequência. E aí sim, ele se recuperou muito bem, fez ótimas ultrapassagens. E no final chegou na posição que ele deveria chegar. Então, eu acho que dá para dizer que foi uma corrida média. Porque ele voltou para onde ele não deveria ter saído. Mas que foi uma grande corrida, histórica. Não foi. Não foi. Ele se colocou na situação de ter de correr atrás. O Sainz sim fez uma bela corrida.